É muito bom o jogador, metal de cabeça chamando Léo Jardim. Sobra do Novo Iguaçu, cruzamento para nas mãos do Léo Jardim. Bola mais fechada ou uma bola mais aberta, vem a bola mais aberta, tira de soco Léo Jardim. Iago na entrada da grande área, clareou para bater para o gol, Iago acreditou. Escombio na entrada da grande área, bate para o baixo. Não, Sérgio faz o toque, Carlinhos vira, bate para o gol. Vem para a esquerda que é bom, Iago por cobertura, na trave. Lá vem o Novo Iguaçu, defende Léo Jardim. Iano, mano a mano, bate para o gol, Léo Jardim. 41 a torcida. Dia 7 de março vai ficar marcado para cima na vida do Léo. Vem Iago, ajeitou, bateu, colocado, defendeu Léo Jardim. Carlinhos, driblou, Carlinhos, cara a cara, Carlinhos bateu na cavadinha. Carlinhos, é escanteio. Carlinhos, tirou o João Vitor, ficou cara a cara. E a defesa de Léo Jardim. Vencendo, olha o lançamento. Tentativa do Xandinho e a saída do Léo Jardim e Paulo Nunes. Bola tocada para o Igor Guilherme, ajeitou o corpo, bateu para o gol. Defendeu, Carlinhos, girou, botou na frente, Carlinhos. Defesaça de Léo. Rodrigues, Carlinhos, cara a cara, Carlinhos bateu. Léo, Léo, Léo Jardim defende. O goleiro no jogo como esse, perder de novo, né? E já não é a primeira vez. Pois é, esse é o travante, ele tem... Olha o Bio, ganhou do Medel, o Bio, cara a cara, bateu para o gol. Olha só, Carlinhos não... Bio, Bio, chutando. Defesaça de Léo Jardim.